Nós estamos aqui hoje para reforçar a nossa campanha que nós temos aqui no município, a campanha que é a Nota Legal 2019, bem como também ademar a nossa campanha que é em parceria com o Estado, que é a Nota Fiscal Gaúcha. Então, nós temos duas campanhas aqui no município, já estou visitando as escolas para conversar com os alunos, a população já está bem ligada aí na nossa campanha. E, então, anunciar aí o nosso primeiro sorteio, que é agora, dia 28 de 6 de 2019, vai ser na Secretaria da Fazenda. Todo mundo está convidado, quem quer participar, né, ver de pertinho o nosso sorteio, fiquem bem à vontade. E a nossa campanha, Ademar, ela não visa somente evitar a sonegação, né, ela também visa a cidadania de cada um, de cada cidadão, então, fazer a sua parte. E a Nota Legal, ela sempre foi do imposto, que é o ISSQN. É um imposto, então, que ele fica 100% no nosso município, nós não rateamos com o Estado e com os demais municípios, tá? Então, é um imposto bem importante, porque não tem jeito, né, nós temos que pagar o imposto, então, que nós façamos a nossa parte, que é, então, a desigir a Nota Fiscal de Prestação de Serviço no ato ali do serviço prestado a você. Por exemplo, Ademar, quando estraga o nosso carro, nós levamos na mecânica. O conserto ali é uma prestação de serviço, então, quando nós pagamos esse serviço, nós devemos, então, solicitar a Nota de Prestação de Serviço para que o imposto, então, retorne benefícios para a população. E também o nosso foco é já os alunos, para que eles cresçam com essa consciência, né? Nós queremos, então, atingir esse público, tá, que é o das escolas, que eles possam, então, crescer sabendo da importância de, então, exigir a nota fiscal para que o imposto fique aqui no nosso município. Esse é o nosso maior objetivo, por isso que a gente faz tantas ações junto com as professoras, né, Secretaria de Educação, enfim, com os alunos. Quando eu entrei no governo ali do Gustavo, desde o ano de 2017, nós já começamos, então, conversar com os alunos, fazer as campanhas, visitar, né, fazer atividades nas escolas. Então, vão ser cinco prêmios, Ademar, vai ser de R$ 250,00 até R$ 3.000,00, tá? Vai ser toda em dinheiro. Lá no dia 20 do 12, lá no Natal, vai ter o outro sorteio com os mesmos valores. Então, porventura, você não trocou a notinha de prestação de serviço ali no primeiro semestre, pode trocar no segundo, bem como se você trocou, não foi sorteado, já, automaticamente, ele fica valendo para o segundo sorteio. Também, dessa vez, nós abrangemos um pouquinho a nota de venda, tá, junto nesta campanha da Nota Legal. A nota de venda, ela faz parceria, então, com a nota fiscal gaúcha, que é a nota de venda no supermercado, padaria, quando a gente compra uma roupa, né, enfim, a nota de venda, ela é mais fácil de você receber. O pessoal já, até no supermercado, as atendentes já pedem CPF na nota, e a gente, às vezes, nem sabe o porquê disso, tá? Então, assim, além de você estar ajudando o nosso município, o nosso estado, você pode, então, receber premiações com isso. Como que isso pode acontecer? Então, para se cadastrar na nota fiscal gaúcha, você entra no site www.notafiscalgaúcha.rs.gov.br, você informa o seu CPF ao realizar as compras. Então, você vai se cadastrar uma única vez. Também é importante salientar que ali, quando você se cadastra, você pode escolher entidades do nosso município para receber repasses em dinheiro do estado.